Abertura Perigosa 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 Agora, o fundador da Clínica Duran e Fundação Duran, um grande amigo meu, Dr. Cal Duran. Cal! Obrigado, John. É um prazer. Muito obrigado. Meu nome é Cal Duran. Bom, esse é o sétimo ano que Johnny Roman doa seu tempo e sua energia a essa causa tão importante. A Clínica Duran desafia constantemente os limites da ciência médica e com a sua ajuda, nós vamos desenvolver novas fronteiras, mantendo um sorriso no rosto de uma criança. Obrigado por sua ajuda. Johnny. Obrigado, Cal. É tudo isso. Obrigado. Muito obrigado. Mas vamos seguindo, vamos em frente. O que que está vendo? Eu não estou ouvindo os telefones. Esse cara tem me perseguido a semana toda. Johnny Roman. Não está ouvindo os telefones? Você já trabalhou pra ele? É. Eu conheci uns dez anos. Saímos com uma mesma garota. Ele me ligou e disse, ei, Mikey, um cara me deve uma grana e eu quero que você cobre. Acabou que esse cara era da máfia. O que eu consegui foi um buraco de bala no lugar mais delicado. Me ligou a semana toda. Talvez que era uma doação. Uhum. O que ele quer é que eu vá pra Las Vegas e descubra algum podre da namorada. Ela está processando ele por plágio. Recebi uma ligação sobre o diário. Eles querem setenta e cinco mil dólares. Eu quero falar com você. Que é? Você mentiu pra mim, querida. Que? Você mentiu pra mim. Agora, por que você quer aquele diário? Eu já expliquei a você. O que você não explicou foi que Amy sabe que Johnny Roman era o pai dela e Calderon também. Agora, por que mentiu? Eu precisei. Não podia contar a verdade. Por que não? Eu amava Johnny Roman, mesmo depois do modo como ele me tratou. Você não sabe como foi a época de ter um bebê sozinha. Então, eu casei com Cal. Ele não levou muito tempo pra perceber que eu não o amava. Então, ele deixou de me amar. Ele era diferente com Amy. Ele realmente sentia como se ela fosse sua própria filha. Nós ficamos juntos pelo bem dela, porque isso era mais fácil que o divórcio. Cal tinha o trabalho dele e eu tinha um pai pra Amy. Isso foi o suficiente. Até há dois anos. Johnny adorava as mulheres. E eu queria ter 17 anos ainda. Você ainda não me disse o que tem no diário. Eu tive um caso com ele. É isso que está no diário. Uma coisa que aconteceu há dois anos. Não há 20. Todo mundo comete erros. Quantas crianças vão sofrer pelo que eu fiz? Você viu a garotinha que acabamos de internar? Vai custar meio milhão de dólares pra ela ficar boa. E existem mais centenas iguais. Se o nome do Luan for envolvido num escândalo, isso vai arruinar essa clínica.